Bom dia a todos, a todas, saudar aqui nosso prefeito Marquinhos Tradi, falou aqui por todos os 79 municípios que são parceiros nessa campanha, cumprimentar a primeira dama Fátima, Rose, nossa vice-governadora, saudar aqui nossos secretários Carlos Alberto, Eduardo Rito, Cecília, Elisa, a todos que estão aqui, em nome deles, cumprimentar toda a equipe, todos os colaboradores, cumprimentar aqui os parceiros, Guilherme, a Argentina está perigando, hein, Guilherme? Cuidado, hein? Eu sei, mas o coração não deixa de ser lá. Cumprimentar o José Gondim também, que falou pela UMAN aqui, como todas as união de moradores de Campo Grande e do Estado também, cumprimentar o Polidoro, agradecer a parceria e fazer o engajamento também do comércio, fazer o engajamento também da indústria, dos empresários, porque é uma campanha para aquecer realmente essas famílias que mais necessitam. Acho que não adianta, eu não gosto muito de ficar falando de momento e de crise, né? Porque quanto mais a gente fala em crise, parece que o ambiente vai ficando muito mais pesado. Ela existe, é real, não é virtual, está na vida das pessoas, mas mesmo no momento de crise e dificuldade, estender a mão para essas pessoas que necessitam, faz o bem para todos nós. Ajuda muito na nossa autoestima de poder servir. Olha aqui que beleza que é essa Liga do Bem, né? Que leva um carinho a tantas pessoas, esse relato aqui, desse senhor aqui, que precisa de um apoio. É importante você ver o engajamento de todos. Você vê o Jerry vem aqui espontaneamente fazer essas belas músicas para todos nós, fazendo uma doação, um carinho. Veja aqui o Hélito, nosso vereador aqui, que representa a Câmara de Vereadores, representa também a todos os vereadores, que tem outros vereadores, que não é só de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, vamos fazer um engajamento. Esse ano está previsto, nós termos um dos invernos mais rigorosos da nossa história. Então, a previsão meteorológica é de ter um inverno muito rigoroso. E nós sabemos o quanto nós podemos fazer o engajamento de todos, né, Marquinhos? Você falou um exemplo aqui, esse combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O que houve nessa diminuição hoje? Importante! Ele teve o engajamento de todo mundo, dentro das nossas casas, olhando o terreno lá do vizinho, que estava com problema, olhando o acúmulo de água parada. E esse engajamento fez o quê? Diminuir drasticamente a contaminação. Isso é um avanço enorme de quando você tem a união de pessoas com o mesmo objetivo, você alcança o objetivo. E aí é uma questão de saúde, né, da vida das pessoas. E não é diferente nessa campanha para aquecer realmente quem precisa. Marquinhos, nós vamos fazer essa parceria com 79 municípios. A capital até o menor município do estado. Eu vou fazer uma parceria. O governo do estado já fez uma aquisição de cobertores, que nós vamos fazer uma distribuição aos 79 municípios. Mas quanto mais a arrecadação tiver, mais entidades serão atendidas, mais pessoas poderão ter realmente essa roupa, esse cobertor, esse aquecimento. Não vamos fazer o enganjamento. Eu queria pedir, Marquinhos, que em nome de seu, falar com os prefeitos também, enganjar o setor empresarial, Guilherme, você, o Polidó, que não custa, né, é um gesto, às vezes, pequeno, que aquece muitas pessoas. Então, fazer também esse enganjamento para nós podermos, pós o dia D, que é dia 5 de maio, né, Carte? E aí eu quero pedir realmente a nossos servidores, tem uma competição, né? Existe realmente uma competição de uma secretaria com outra, uma fundação, um órgão governamental. Aqui eu vejo a MS Gás, eu vejo a Sanessu aqui presente também, que são empresas públicas. Então, fazer o enganjamento de todo o governo para a gente fazer uma doação e o acolhimento desses bens que vão servir a muitas pessoas. Tem muita gente que, infelizmente, ainda hoje, passa necessidade. Eu já vi relato, isso que a Fátima falou, de um cobertor poder aquecer cinco crianças em uma casa. Isso é verdadeiro, não é utopia, não. E, às vezes, como falou aqui o Marquinhos, você abre o guarda-roupa, né? Você tem tantas coisas que, às vezes, você nem usa mais e que você poderia disponibilizar para vir atender. Você fazer um gesto de comprar, muitas vezes, um pequeno número de cobertores e fazer nessa doação, que não vai fazer falta a nenhuma pessoa, mas é o gesto, realmente, não é a quantidade. É o gesto de nós podermos se solidarizarmos e aumentarmos o número dessas doações e fazermos a maior distribuição de cobertores e roupas para poder atender as famílias que necessitam no Mato Grosso do Sul. E eu quero fazer esse pedido a cada um de vocês. Vamos nos unir, vamos unir uma solidariedade a essas famílias, principalmente num ano que a previsão meteorológica indica que será um dos invernos mais vigorosos dos últimos anos no Brasil. E não é diferente no Mato Grosso do Sul. Nós devemos, realmente, ter um inverno com muito frio, temperaturas muito baixas no Mato Grosso do Sul e também nos outros estados. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos juntar todas as pessoas, vamos levar essa solidariedade para que a gente possa, realmente, fazer o aquecimento dessas pessoas que necessitam do nosso apoio. E eu quero agradecer muito a presença de vocês e convocar a todos para, no dia 5, a gente fazer aí essa dia D, o acolhimento desses bens que nós vamos receber. E nós vamos fazer um grande esforço, né, Guilherme? Você, Paulo Indoro e todos os outros. Vamos juntar também comércio, indústria, setor de serviços para a gente se solidarizar todos juntos e fazer, realmente, uma grande coleta e poder servir essas famílias que necessitam do nosso apoio. Bom dia, um abraço a vocês e que Deus abençoe a todos.